Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem por aí. Eu me chamo Lilian, sou fisioterapeuta e acupunturista da Cânica Gerossal Saúde e quero falar pra vocês que esse vídeo foi elaborado com muito carinho pra que vocês possam utilizar mais uma ferramenta de cuidado do corpo, da mente, da sua saúde tanto sua quanto de qualquer pessoa da sua família. Vocês vão ver que através de manobras simples de massagem a gente já consegue estimular pontos de acupuntura e dessa forma obtendo resultados positivos como diminuição da ansiedade, melhora da qualidade do sono e também o aumento da imunidade. Vou falar rapidinho que essa mistura da massagem com acupuntura já é bem antiga. Algumas pessoas podem até conhecer como doinho ou acupressão e o próprio shiatsu é um exemplo de técnica que mistura tanto a massagem quanto a acupuntura. Então, vocês vão ver que é rápido, é simples, não tem mistério nenhum. Bom pessoal, vamos começar então, primeiro pela massagem. Então, a gente vai utilizar os dedos da mão, não a ponta dos dedos, tá bom? A gente vai usar as digitais, tá bom? A região digital e vamos sempre memorizar uma sequência de três por três. Então, são três movimentos com três repetições. A gente vai... Ah, é importante falar que a pressão dos dedos, ela é firme, porém ela é confortável para você, tá bom? Não é para doer, não é para te machucar. Vão ter algumas regiões que vão ser um pouquinho mais doloridas, que às vezes pode estar mais tenso mesmo. Ou a gente diminui um pouquinho a pressão, ou a gente faz menos sequência, tá? Mas o importante é a gente sentir o relaxamento dessa musculatura, certo? Então, vamos começar? Ó, primeiro a gente vai começar pela cabeça, tá? Então, vamos imaginar aqui na cabeça, que a gente tem uma linha aqui no meio, uma linha um pouquinho mais para a lateral e outra aqui bem do lado. Então, a gente vai apoiar os nossos quatro dedos aqui, bem aqui na raiz do cabelo e vamos começar a fazer círculos. Um, dois, três. Um, dois, três. Nós vamos caminhando com o dedo lá para trás, na base da nuca, na base do crânio. Chegou aqui, a gente faz essa segunda linha. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos ter aqui atrás. E agora, essa outra linha aqui na lateral. Um, dois, três. Um, dois, três. Bem aqui na base. Sente essa musculatura na cabeça se movimentar bem. Quando a gente faz isso, a gente já estimula a circulação sanguínea no lugar. Então, a gente até às vezes consegue trabalhar uma dor de cabeça, né? Aliviar, às vezes, um pouquinho a enxaqueca também, tá bom? E agora, a gente vai para a região da cervical. Então, primeiro a gente vai localizar os ossinhos aqui da região da cervical, né? A coluna cervical aqui e vamos trabalhar na lateral dela, tá? A gente tem uma musculatura aqui chamada paravertebral. Então, é nela que a gente vai massagear. Não são em cima das vértebras. É em cima da musculatura lateral à vértebra. Então, é a mesma coisa. Beleza, três círculos. Um, dois, três. Um, dois, três. Chegando aqui até a região do ombro. Massageia aqui na frente também. Vou massagear bem toda essa região de cervical. Geralmente, é um lugar bem tenso, né? Principalmente a gente que agora, nesse período, está muito no celular, muito no computador, né? Isso aí. Respira também. Fique atento nessa respiração. Para ser tranquila. Isso. Relaxa. Põe a cabeça um pouquinho para o lado. Gira um pouco a cabeça. Gira para o outro lado. E isso. Nós vamos agora para o nosso primeiro ponto de acupuntura. E para estimular eles, a gente também vai utilizar os dedos, tá bom? Pode ser o polegar, pode ser o indicador, pode ser o dedo médio. Ele vai depender de cada região que a gente estiver trabalhando, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente localiza esse ponto? A gente vai pegar aqui a distância do pescoço até o ombro e dividir no meio, tá? A gente não vai ser bem em cima do ombro, tá bom? Porque a gente tem um ossinho aqui. A gente vai aqui mais um pouquinho para trás. Bem onde tem essa musculatura que a gente chama de trapézio. Que é, geralmente, o músculo que está mais tenso, né? Aquela coisa que a gente fala até. Que a gente carrega o mundo aqui nas costas, certo? Então, com o dedo médio, a gente vai apoiar a nossa mão e pressionar o pontinho aqui no meio do ombro. Vamos manter o estímulo um minutinho, até três minutinhos. Vamos segurar ele. Presta sempre atenção na sua respiração. Então, procura ter uma respiração calma. E aí, a gente também faz aqui do nosso lado direito. Isso é muito importante até, né? A gente faz sempre do lado direito, como do nosso lado esquerdo também. Mesmo que a gente tenha dor, às vezes, somente de um lado, a gente trabalha o outro lado também, para estimular bem esse ponto, para fazer com que esse fluxo de energia da região esteja bem ativa e a gente consiga, dessa forma, alcançar o nosso objetivo, né? Que aqui é relaxar toda essa musculatura. Então, depois que a gente estimulou esse pontinho, a gente também vai massagear o ombro. também, com os dedinhos, fazendo círculo bem em cima do músculo, naquela repetição que eu te falei. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Uma outra forma também da gente recrutar bastante sangue para essa região, para oxigenar e relaxar, é a gente pinçar esse músculo, então, a gente apertar esse músculo bem suave, segura uns três segundinhos e solta, uns três segundinhos e solta e vai até o ombro aqui, um, dois, três e solta. Repete três vezes essa sequência de massagem e do outro lado a gente faz igualzinho. Pressiona o ponto e faz depois, finaliza com essa massagenzinha, tá bom? Agora a gente vai para dois pontinhos que trabalham a ansiedade. O primeiro deles fica localizado aqui na região do punho. Eu não sei se vocês estão vendo, eu coloquei aqui essa bolinha vermelha para mostrar a região. Então, a gente, como é que a gente localiza ele? A gente tem aqui, né, a dobra do punho. Vamos seguir aqui na direção do dedinho, até a dobra do punho, chegamos no ponto. Então, também vamos estimular ele, pode ser com o indicador ou pode ser com o polegar também. Esse ponto, ele é ótimo para trabalhar a ansiedade, para diminuir, né? Também para aqueles momentos que a gente está com a cabeça muito cheia, muita preocupação. E é um ótimo ponto também para insônia. Aqueles dias que a gente tem dificuldade de pegar no sono, que a gente rola para um lado, rola para o outro. Pressionar esse ponto vai fazer com que você tenha esse sono mais tranquilo, tá bom? E o segundo ponto para a ansiedade é esse outro aqui, que fica localizado um pouco abaixo do punho. Então, da mesma forma, pegando aqui a dobra do punho como referência, a gente vai medir três dedinhos, colocar na região da dobra do punho, e aí a gente chega no meio do braço e vamos encontrar o ponto. A gente pode pegar como referência o dedo médio também, certo? Também a mesma coisa, nós vamos pressionar. Eu estou mostrando assim, mas a gente põe ele aqui, né? Apoiado no nosso colo e bem relaxadinho com o braço. Esse segundo ponto, que também ajuda a diminuir a ansiedade, ele é um ponto que ele traz um equilíbrio geral das emoções, né? Ele é um ótimo ponto para clarear a mente, né? Também. Ele é um excelente ponto também para as crianças. Nesse momento que a gente está em confinamento, às vezes as crianças estão mais irritadiças, estão agitadas, estão eufóricas. A gente pode massajar esse pontinho aqui nas crianças, que elas vão dar uma acalmadinha, tá? Então, é uma dica aí para as mamães também. E aí, agora a gente vai para um ponto de imunidade. Então, a gente tem um outro ponto aqui na região do punho, só que aqui já na direção do dedão. Da mesma forma, a gente pega aqui a dobra do punho, segue a direção do dedão, que aí a gente cai no pontinho do pulmão. Então, ele fortalece o pulmão, ajuda, então ele ajuda a fortalecer a sua imunidade e ele melhora até alguns sintomas respiratórios também. Então, estimulamos esses pontinhos, vamos fazer a massagem, né? Vamos aqui, com essa região aqui, palmar, abraçar o braço todo e fazendo massagem também. Indo para a direção do cotovelo, da mesma forma, sempre em círculos. A gente faz aqui, nessa parte de cima do braço também, sempre em círculos, sempre em círculos. A gente pode subir até o ombro, né? Sobe até o ombro, sobe até o ombro. Três vezes no movimento, três vezes na repetição. A gente pode também fazer a massagem na mão, que é super relaxante. Com o dedão mesmo, a gente vai massageando a mão toda. Os dedinhos, até a ponta dos dedos. Os dedinhos, até a pontinha. Isso faz com que a gente, além de provocar um relaxamento, a gente estimula a circulação sanguínea, né? De toda essa região. Então, balança os punhos. Deixa bem relaxadinho. Isso aí. Então, a gente conseguiu trabalhar, já, cabeça, pescoço, essa região de ombro, pontinhos de ansiedade e pontinhos para a imunidade. Uma dica bacana para quem está com dor muscular ou tensão muscular, é a gente resgatar aquela velha bolsa d'água. Eu vou mostrar para vocês a minha bolsa. Essa aqui, ó. Quem que lembra dela? A gente até pode usar aquela bolsa em gel que vende na farmácia, só que ela não mantém muito tempo calor, né? Ao contrário dessa. Fora que se você cuidar bem dela, ela dura a vida inteira. Ela tem esse ladinho aqui chanfradinho, que é o lado correto da gente colocar no nosso corpo. É uma maneira legal de utilizar ela também, é pegar uma toalha, aliás, sempre proteja uma bolsa com uma toalha. Mas o jeito que é bacana é dobrar ela, molhar a toalha aqui no meio dela, torcer bem, deixar úmida a toalha, e aí você embrulha a bolsa e coloca na região que você está precisando. No ombro, no pescoço, na lumbar, em qualquer lugar que você esteja sentindo necessidade, tá? Esse calor úmido, ele é mais agradável para a musculatura, então a musculatura acaba relaxando mais. Outra coisa, atenção com a temperatura que vocês vão colocar na água, principalmente para o pessoal mais idoso, a pele é mais fina, é mais sensível, então fique muito atento com a temperatura da água, tá? Vamos agora para os pontos que ficam localizados na região da perna e do pé. O primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês é ficar aqui no pé, no dorso do pé. Para localizar ele, a gente vai entre o dedão e o segundo dedo, escorregar o nosso dedo indicador para cima, a gente vai encontrar uma resistência aqui, que é o nosso do pé, e aí a gente vai chegar nesse pontinho aqui do pé. Então, o dedão, o segundo dedo, com o indicador, a gente vai indo para cima, encontra a resistência, chega no pontinho. Esse ponto, ele é ótimo para, naqueles momentos de irritabilidade, às vezes para sentimentos como frustração, e também de raiva, então ele ajuda a controlar essas emoções fortes. Agora, a gente vai para dois pontos que são ótimos para melhorar a nossa imunidade. Eles foram pontos recomendados pela Federação Mundial de Acultura e Mocho Bustão. O primeiro fica aqui na parte interna da perna, então a gente encontra esse ossinho aqui na altura do tornozelo, que a gente chama de malelo, vamos pegar com medida quatro dedos, apoiar em cima do malelo, e aí a gente encontra aqui o pontinho para a imunidade. E aí o segundo ponto para a imunidade fica aqui na altura do joelho. A gente vai encontrar a nossa patela, algumas pessoas conhecem como rótula, e vamos também com quatro dedinhos apoiar a parte mais alta da patela, e aí vamos encontrar aqui o pontinho. Também pressionando, sempre do lado direito e do lado esquerdo. Então, esse ponto, ele vai melhorar o seu sistema imunológico e atuar até de forma preventiva para a saúde do seu corpo. Então, estimulados os pontinhos da perna, a gente vai finalizar com uma bela massagem no pé. Porque a planta do pé, ele tem várias representações dos órgãos do nosso corpo, como pulmão, coração, intestino, coluna. Então, vamos massagear tudo. Você pode pegar um creme e ir fazendo massagem com o dedão. Estimula, além de relaxar bem, né? Isso. Vamos massagear bem. Para quem não tem muita flexibilidade ou não consegue ficar nessa posição de pôr a perna em cima da outra perna, eu vou indicar para vocês essa bolinha aqui. Ela é cheia desses pontinhos aqui, então, ela é ótima para estimular. Então, a gente põe aqui no chão e vai girando ela para frente, para trás, para frente, para trás. Pode fazer círculos. Massageia todo o pé. A gente também pode usar uma bolinha de tênis. Ela é mais durinha, mas ela também serve. Então, além da gente estar estimulando um bom funcionamento de todos os nossos órgãos internos, ela também vai estimular a circulação sanguínea nessa região que a gente chama de extremidades, né? Que muitas vezes a circulação sanguínea nessa região é mais deficiente. Então, como é que vocês estão se sentindo? Estão mais relaxados? Só para a gente finalizar, não se esqueçam, a pressão é firme, porém confortável. Sempre pratiquem dos dois lados do corpo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mantenham a pressão de um a três minutos. E na massagem, a gente sempre vai mentalizar uma sequência de três por três. Então, três movimentos com três repetições no lugar. Então, como vocês viram, você pode fazer isso sentado no sofá da sala, deitado na cama, ou até mesmo sentado no chão, né? mas experimentem um dia praticar toda essa sequência num lugar aconchegante, com uma música bacana, relaxante, com o quarto mais escurinho, com o ambiente mais escurinho. Vocês vão ver como a sensação desse cuidado, desse carinho, vai ser muito mais prazeroso. afinal de contas, esse é o seu momento de autocuidado, né? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês até aqui. Agradeço muito a Vicente Naranha pela oportunidade. Se cuidem e um abraço bem apertado pra vocês. Beijo grande!